Fala galera ligada no Superlutas, Laerte Viana na área, dessa vez pra falar sobre a luta entre José Aldo e Piterian, valida pelo cinturão Peso Galo, que vai acontecer neste sábado, dia 11 de julho, no UFC 251. E dessa vez o vídeo é um pouco diferente, em vez de eu dar a minha opinião, eu recolhi opiniões e palpites de oito lutadores do UFC, incluindo alguns que também estarão em ação na Ilha da Luta. Demia Maia, Vicente Luque, Davidson Figueiredo, Renato Moicano, Léo Santos, Gilbert Durinho, Eliseu Capoeira e Ricardo Carcassinha deram seus pitacos por aqui. O meu palpite, a minha visão sobre a luta do Aldo contra o Ian e mais as outras duas disputas de cinturão, eu vou fazer amanhã numa live com a participação de outros canais, de outros integrantes de outros canais aqui do YouTube. Amanhã também vou fazer um vídeo especial aqui pra falar sobre os outros brasileiros, com exceção do Aldo, que também vão entrar em ação no próximo sábado. Mas antes da gente ir direto pro vídeo, dois recadinhos rápidos. O primeiro, aquele de sempre, se inscreva, ative o sino, fique por dentro das notificações aqui no canal do Super Lutas, todas as semanas análises e entrevistas exclusivas. E também pedi pra você seguir lá no Instagram, a página do Super Lutas, eu tô atualizando diariamente com informações, notícias, curiosidades, enquetes nos e-stars, bastante conteúdo sobre o que de melhor acontece no mundo do MMA. E também siga a página The Best MMA Highlights 2. Por lá vocês também vão encontrar muitas informações e artes muito bem trabalhadas. Pra quem gosta de design gráfico, é o perfil ideal, o cara manda muito bem. Agora sim, agora chega de papo furado, vamos direto para os palpites dos lutadores do UFC, para José Aldo vs Peter Ian. Na luta do Aldo com o Peter Ian, eu acho que também vai dar Brasil, o Aldo tá muito bem nessa categoria, ele baixou de peso na última luta dele, ele mostrou assim que não sentiu esse corte de peso, então acho que ele voltou a ser aquele Aldo campeão que era dominante, eu acho que ele vai trazer uma vitória pro Brasil também. Fala galera, Renato Moicano falando aqui, atleta peso leve do UFC, e eu vou deixar a minha opinião aqui sobre a luta do José Aldo e do Peter Ian. É uma luta dura, o José Aldo eu acho que ele é mais completo, ele chuta melhor que o Peter Ian, ele é uma lenda do esporte, já tive a oportunidade de lutar com ele, ele me venceu, é um cara muito duro. Mas o Peter Ian, por outro lado, é um moleque novo, que tá vindo forte na categoria, mão pesada, eu acho que tá com um momento melhor, tá vindo de boas vitórias, bons nomes, tem a questão da juventude, mas a gente nunca pode substituir mal o Aldo, o Aldo é um grande atleta, e essa luta pra mim é uma luta difícil, realmente difícil saber em quem opinar, eu vou na torcida pelo Aldo. Ele me impressiona, cara, me impressiona. Eu vi um tempo, eu vi o tempo que ele tava triste, desanimado, achando que não ia mais lutar, mas aí eu acho que ele sempre acha algo, Deus sempre dá uma linhinha pra ele, ele acha algo pra motivar ele, cara. Eu acho que essa baixada de peso aí foi crucial na carreira dele, renovou ele, cara. Deu uma energia fora do comum, o cara tá forte, o cara tá rápido, realmente ele se renovou. É o que tava faltando, acho, pra ele. Mas independente do resultado, lógico, quem tá de luta é luta, é um moleque duro, mas ele tá no auge, ele se renovou de uma tal forma que vai surpreender bastante gente. Eu acho que ele vai ganhar essa luta aí, cara. Eu tinha minhas dúvidas em relação ao desempenho, dele por conta do corte de peso, mas ele provou isso lá do Marlon Moraes, e agora vendo ele treinar cinco rounds, tá voando, moleque, tá? De bater palma. Então, a luta do Aldo aí, eu tô muito na torcida, sempre fui fã do Aldo, treinei com ele quando eu era faixa azul, ele era faixa roxa, isso aí em 2004, lá no Rio, e a gente sempre treinou junto na época do jiu-jitsu, então sempre fui fã e tô na torcida, engraçado que minha primeira luta do UFC no Brasil, eu fui a primeira luta no card, de abertura do card do Aldo, contra o Chad Mendes, o 2, e agora eu tô liderando o card dele, que irado, então, a torcida pro Aldo aí, lógico. Cara, do Aldo, o Peter, eu acho que eu não lembro de ver ele lutar, mas o Aldo, cara, é um cara dificílimo pra qualquer um bater, ele tá muito bem, ele vem muito bem a vida inteira, lógico que teve os setbacks dele, como todo mundo tem, mas eu acho ele ainda um atleta excepcional. Cara, o Peter, o trabalho dele, a gente vê aí, é um cara excepcional mesmo, sempre um atleta que vem se renovando muito, a cada luta ele vem mostrando, cada vez mais com vontade, de chegar no cinturão, e chegou, né, mas nessa oportunidade. Mas eu acho que o Aldo, ele tem se mostrado numa evolução, novamente, muito grande, eu, por ser brasileiro, é óbvio que eu vou estar torcendo pra ele, e eu vejo ele ganhando, sim, essa luta, ele é um cara mais consciente, é um cara mais maduro, já foi ali tarimbado de várias formas, e provavelmente a hora que ele começar por o jogo dele ali, acho que tem tudo pra dar Aldo. Eu acredito que o Aldo perdeu um pouco de explosão muscular, descendo de categoria, não acho que foi uma boa estratégia pra ele, né, o que todos os atletas estão fazendo, eu acho que é subir de categoria, por mais saúde, né, foi um passo que eu dei e me senti muito bem, mas acho que é totalmente válido a decisão dele, né, e por realmente gostar muito do Aldo, por ter me inspirado muito nele, eu quero ver ele na melhor forma dele, né, então eu acredito que pode ser uma luta que ele vai ganhar por decisão, exatamente por essa capacidade física dele ter sido um pouco anulada com essa descida de categoria, mas o Aldo é um cara que é striker duro, pode nocautear, só que eu acredito que ele vai ganhar por decisão essa luta. Cara, Piterian é um cara duríssimo, é um russo aí que paciente, entendeu? Sabe controlar o jogo, e José Aldo, porra, cara, José Aldo é a lenda, né, cara? É a lenda. Falar o que da lenda, irmão? Ele pode ir lá e, pô, já lutou com os melhores, cara, José Aldo, já lutou com os melhores. Eu acho que vai ser uma luta bem interessante, cara, uma luta bem interessante é 50-50, você pode ter certeza disso. Eu acho que é decisão essa luta deles dois. e aí Legenda por Sônia Ruberti